Música O sangrai-sangrai Música O sangrai-sangrai O sangrai-rako Kru-cho-dame Buddha-sarana-gachami Dhamma-sarana-gachami Dhamma-sarana-gachami O sangrai-rako Kru-cho-dame Dhamma-sarana-gachami O huma sangra, sangra rama moroni kheja khe me O huma sangra, o huma sangra, o huma sangra O huma sangra, o huma sangra, o huma sangra O huma sangra, o huma sangra, o huma sangra O huma sangra, o huma sangra rama sangra Prisura-sandho-yogo-dana-pogheme, da-na-pogheme Ong-dai-ni-dai-har-nhe-do-chaghe-me Ong-dai-ni-dai-har-nhe-do-chaghe-me Ong-ma-sang-day-me, ong-ma-sang-day-ra Ong-ma-sang-day-ra A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA